Segundo tempo do garoto. Calma, calma. Vai pra ali, vai pra ali. Vamos lá. Vai se embora daqui. Vem comigo, não. Vem comigo. Vai dormir, você tá sonhando. Eu vou resolver o negócio. É, vai dormir. Quem vai dormir, você tá sonhando? O que que é isso? Se toca, descatele. Não sei nem como ela apareceu. Vocês estão tendo um caso, é isso? E quem foi que te deu esse colar? Quem foi que te deu essa pra você? Primeiro, você é foqueiro, empresário. Nada de falar dessa. Eu nunca lhe traí, nem por pensamento. Eu amo você de coração. Sai daqui, ela tá mandando sair. Sai os dois daqui. Os dois, não. Nunca mais dá pra mim. Não, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Deusa, já era o Dalindo. Deixa ela pra lá no caritão. Bota o preço desse amor. Bota o preço que eu pago. É aqui, ó. Pega teu ouro e vaza, Valdirene. Tem certeza, Dalindo? Tenho. Tu me aguarda, ou eu não me chamo o faldapepito. Que reto, Satanás. Deusinha... Vai embora. Deusinha, não faça isso comigo, não. Deusinha, eu não tive culpa de nada, não. Pega a tua vida. Acabou. Eu... Eu... Eu já entrei o recado. Me perdoe, eu te amo. Acabou. Tá certo, Deusa. Tá bom, acabou. Puxa sem medo. Pode engostar a tua mão na minha. Perdeu o juízo? Perdi, perdi o juízo. Perdi a vontade de viver. Que você me deixou a vida, ó. A mais nem sentido pra mim, Deus. Sai do carro. Sai não. Sai. Não, nem venha. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Tá chorando? Eu não tô chorando, eu tô gripado. Olha aqui, só tem um jeito da minha pessoa voltar pra tua pessoa. Que jeito é? Me livrando daquela valda pepita. Casamento. Não quer casal? Não quero, quero muito. Eu acho que você não quer. Quero, meu amor. Eu só vou sossegar quando eu tiver aliança aqui no meu dedo. Até lá, me esquece. Tá. Mas aí, ó. Comprar aliança, viu? Ah. Finalmente chegou nosso dia, não é? Meu, Odailson. Tá linda. Não. Não acredito que a tia tá no Agreste. Chegou aqui pra atrapalhar meu casamento. Ô, senhora Dalíne. Fique se tremendo, não. Como é você, Deus? Até porque eu vou lá. Como é isso? Pode continuar, meu povo. Tão vendo alguma coisa diferente, é? Você convidou? Não chamei ninguém, não. Eu tenho certeza. Eu não tenho nada com isso. Estou aqui para realizar o casamento de Odailson Ferreira com Deus e Lene dos Santos. Pode me abraçar sem medo. Tá com a mão na minha. Oh, oh. Tudo se arrasta. Tchau. 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 Eu olhei um abraço. Tchau. Fim, exatamente Vocês já viram perfeitamente bem Graças a Deus A história do Dailson e da Deusa chegou ao final Cara, eu estou muito feliz por ter finalizado essa história Até porque vocês sabem Que eu me sinto, sei lá Realizada quando eu finalizo cada uma das histórias Inclusive, vocês sabem Que todas as histórias que estão aqui no canal Estão completas Exceptuando a história da Serena e do Rafael Mas elas estão todas completíssimas Então, é só entrar na playlist Da história que tu queres assistir E assistir lá super de boa Lindos, antes de eu começar aqui A comentar sobre a última parte, que é esta parte No caso, da história do Dailson E da Deusa, eu queria explicar Um bocado como é que as coisas funcionam Aqui neste belíssimo e abençoado do canal É o seguinte As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos E os comentários Ficam nos últimos minutos Então, quem quiser Estar as histórias, sem precisar assistir os comentários É muito simples É só simplesmente se focar nos primeiros minutos Assistam os primeiros minutos De cada parte E aí, quando eu começar a falar e tudo mais Vocês podem cancelar o vídeo Esperar eu postar a parte seguinte E assistir os primeiros minutos da parte seguinte E assim, sucessivamente Esta história aqui Não tem parte seguinte Porque é a última parte Vocês já viram lá Não tem continuação nenhuma Então, no caso Era só terminar ali onde vem Enfim E passar para a próxima história Não tem nada que assistir os últimos minutos O que eu estou a tentar dizer É que se eu falo muito Ou se eu falo pouco É totalmente irrelevante Porque vocês têm a possibilidade De não me assistirem Já que eu comento no final Tá bom? Lembrando aqui Que os primeiros minutos Apesar de curtos Estão todos muito bem certos Muito bem organizados Uma parte a continuação da outra Não tem nada fora do lugar Não tem nada desorganizado Queridos E eu posto 4 vídeos por dia Para compensar Porque eu sei Que os primeiros minutos são curtos Hoje não teremos 4 vídeos Porque só sobrou uma parte Que é a última parte Mas se tivesse mais partes Eu postaria hoje Mas como não tem mais partes Só sobrou uma parte Vou postar só uma parte E amanhã a gente já começa Com uma nova história Uma nova história Que é a história do Tigrão e da Tina Então fiquem muito atentos Se inscrevam no canal Para não perder nada E ficarem por dentro de tudo E é isso, amados Eu faço questão de explicar tudo isto Em cada vídeo Porque eu creio no nome de Jesus Que está chegando gente nova Aqui no canal Inclusive sejam muito bem-vindos Novatos Muito obrigada Por toda a força Muito obrigada Por todo o apoio Que Deus os abençoe E eu espero muito Que vocês gostem do canal E que obviamente Também gostem das histórias Está com um pouco de falta de ar aqui Oi, Su Desperta, mulher Ai, queridos As minhas crianças voltaram Estão um bocado tristes Mas Deus é bom Queridos Outra coisa Antes que eu me esqueça Siga-me no Instagram O link está aqui na descrição do vídeo É só vocês clicarem neste link Serão redirecionados Do meu Instagram E também Queria pedir muito Que vocês ajudassem Se inscrevendo No meu canal pessoal Com o Boy Porque a gente está fixado No primeiro comentário Tá? Então Eu ficaria muito feliz E muito grata Se vocês pudessem dar essa força E é isso, queridos Podemos começar a falar agora Bom, na parte anterior Vocês viram que a ex-mulher Do Daílson apareceu Rica E que ela passou a procurar o Daílson Ela dava joias Coisas de ouro Ao Daílson E o Daílson O pessoal dava corda Eu não gostei deste comportamento Do Daílson Inclusive Eu comentei isso na parte anterior Porque ele vivia dando corda Ela dava um colar de ouro Ele recebia Ela dava uma pulseira de ouro E ela recebia Tanto é que a deusa começou a estranhar Ele começou a perguntar Sobre a proveniência dessas coisas E ele sempre dizia Ah, é bijuteria Eu comprei um camelô Ah, é bijuteria Ah, não é de ouro Sabe? Ele mentia na cara dura E geralmente quando a gente mente Porque a gente sabe Que a coisa que nós estamos a fazer É errada Sabe? O Daílson mentia Mentia, mentia Até chegou ao ponto De 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 ter ido ao hotel Com a deusa E a ex-mulher dele estava lá E o Daílson Além de contar pra deusa Que olha quem estaria a me perseguir Não Ele simplesmente manteve As intimidades que ele queria Com a deusa E a ex-mulher lá atrás E quando eles adormeceram A ex-mulher ainda puxa o Daílson Porque queria ter alguma coisa Com o Daílson Nojento isso pessoal E ainda por cima pessoal A deusa Tipo assim A deusa acordou Porque toda aquela confusão Ela ficou tão decepcionada Que eu fiquei com muita pena Da deusa Nós vimos isso Nesta parte aqui Nesta parte final E cara Quase que eu chorava Junto com a deusa Porque ela não merecia Foi preciso acontecer Isso pro Daílson Colocar um ponto final De veja Definitivamente Com aquela ex-psicopata dele E Bom Os próximos dias Foram aqueles ali Deusa Já tinha separado Daílson Daílson Sofrendo pelos cantos Porque apesar de ter Agido de uma forma idiota O Daílson Gostava de Deus E ele nunca tinha traído a Deus Então E Eu acho que Até a deusa Percebeu que o Daílson Gostava dela Porque Ela decidiu perdoar a ele Com a condição De ele se casar E é óbvio Que o Daílson Logo foi providenciar o casamento Ele amava a Deus A pessoa Isso aí nem se discutia Então Vocês viram que o tempo passou Eles organizaram o casamento deles E no casamento deles Quem apareceu? A ex-mulher da Daílson Cara Quando todo mundo viu Aquelas ex-mulheres Todo mundo ficou tipo Nossa O casamento não vai acontecer Vai haver algum tipo de barraco aqui Nossa Só que não Ela já tinha Era já de um outro parceiro Um Rapaz mais jovem E tudo mais E é isso A Daílson e deusa Se casaram Graças a Deus E viveram felizes Para sempre Então pessoal Esta aqui foi a história Do Daílson e deusa Eu espero muito Que vocês tenham gostado Como eu disse Amanhã nós vamos começar Com um novo casal Que é o último casal Da novela Quanto mais vida melhor Que eu editei No caso que é a história Do Tigrão e da Tina Para quem já vinha pedindo Amanhã Vamos começar a postar A história do Tigrão e da Tina E é isso Eu vos convido A se inscreverem no canal Ativarem o sininho Para não perderem Nenhum vídeo Lindos Porque eu posto Quatro vídeos aqui E é isso Nem Eu vou me despedir Muito obrigada Por vocês terem assistido a história Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se bem que parece que vocês Não estão a gostar Porque a história Tem poucas visualizações Mas eu confesso Que eu gosto Da história do Daílson e da Deusa Eu gosto Porque é uma história Muito engraçada E eu gosto De histórias engraçadas Então Lindos de Jesus É isso Eu vou me despedir por aqui Vemo-nos na próxima história Já querias A próxima parte Acorda Vemo-nos na próxima história E então Sem mais demoras Sem mais regulação Eu vou desaparecer Do vosso belíssimo ecrã Em 3, 2, 1 Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho